olá olá voltamos e eu precisava fazer um negócio antes de começar a gravar mas enfim faça agora mesmo aproveita e faça aqui para vocês não tem problema não meu deus vai dar um recado e esqueci o bairro é bom que eu lembro vamos lá vamos falar um pouco sobre a afinação vou deixar aqui pra vocês umas coisas interessantes a essa aqui é a estante partitura que faltou na banda de lá lembra eu falei que tinha uma estante de partitura essa aqui essa estante partitura é muito interessante você ter caso você não tem não tem problema o mundo não vai acabar mas se você puder você poder comprar seria bastante útil para você né para você botar as folhinhas os exercícios nessas coisas tem uma zinha aqui muito fofa que é bem acho que é mesmo a mesma já marca o mesmo modelo com certeza tá vendo que aqui tem uma perninha aqui essa aqui é a perninha do meu o próximo é esse aí o suporte de violão né a princípio é você também não precisa mas enfim se você tiver interessante por que explicar explicarei explicarei por que é interessante o que acontece a você pode botar no chão mas olha só com o tempo você vai dando uma machucada tá vendo tem um monte de pontinho aqui era para tudo lisinho mas com o tempo vai dando uma machucada e você vai estragando a pintura e aí uma hora que a pintura estragar você vai começar a machucar a madeira então se vocês puderem ter seria mais interessante eu tenho que ajeitar esse negócio aqui que vai cortar minha cabeça tá legal mas tá bom vamos lá este aí é o afinadorzinho bonitão né estão vendo vocês vão achar um monte desse aí mercado livre a amazon essas lojas grandes né lojas grandes você vai achar bastante disso vai achar fácil o meu né o meu o meu como seja viram é um modelo diferente o meu modelo é esse aqui que ele junta afinador e metrônomo junto uma mesma peça você ainda encontra isso esse aqui é antigo modelo antigo mas você encontra este modelo para comprar tá procurada que vocês vão achar aí depois disso vai tá separado metrônomo de um lado e afinador do outro duas peças mas você ainda encontra desse fofinho aí tá vamos lá vamos vamos voltando voltando aqui ó as cordas as cordas do violão né o violão do contrabaixo do cavaquinho da guitarra elétrica enfim se contam de baixo para cima da mais fina para mais grossa da mais aguda para mais grave né afinação padrão do violão e da guitarra você vai encontrar estas notas né primeira nota me me na corda segunda si terceira sol quarta ré quinta lá e sexta me ok só o nome de notas tá decorem o nome dessas notas me si sol ré lá lá me beleza beleza cadê cadê eu tô aqui é que eu posso falar eu meio que eu tô pilotando a bagaceira toda né aí eu fico às vezes meio perdido então vamos lá a mi si sol ré lá mi mas o meu sete cordas então tem uma mais que nesse caso aqui é um é um si né tradicionalmente no samba e no choro enfim não cai não essa sétima corda é afinada em dó mas eu afino a minha em mi porque eu acho mais legal afinar em si aliás ai ai como seria se nós fôssemos escrever né isso aí em cifras ó estamos entrando em cifra pra quem não conhece cifra nós vamos entrar agora mi né a primeira corda se a gente fosse escrever em cifra seria mi ok si sol ré lá e mi de novo ok mi é o é si é o b sol é o g ré é o lá lá é o a e o mi é o é e de novo né porque é é verbo e aqui não tem acento no é no é então e não é e e ah algumas pessoas escrevem né o nome ou a cifra minúsculo querendo se referir as cordas mais agudas do instrumento né foi mais ou menos como eu fiz ali tem gente que faz assim tá próximo ah isso aí essa é a escrita na partitura vamos começar a ler e ver partitura né ah mas qual a linha qual é a corda essa é a escrita tradicional para violão ok clave de sol tá na segunda linha as linhas se contam de baixo para cima né primeira segunda terceira quarta e quinta linha tá tá o espaço entre a linha chama-se espaço ah que beleza né mas vamos lá nesse espaço aqui você tem a primeira corda mi nessa linha aqui na terceira linha você tem a segunda corda si nesta linha aqui você tem a terceira corda sol nesta linha neste espaço aqui você tem a quarta corda ré aí você tem espaço linha espaço e linha aqui nós temos o que a nota lá quinta corda e aqui embaixo ó espa espaço linha espaço linha espaço linha aqui nós temos a sexta corda que é a nota mi ok isto aqui é a mesma coisa mas de outro livro né já com as coisas bonitinhas aromadinhas do jeito que vocês consigam entender mais fácil né primeira mi segunda si terceira sol quarta ré quinta lá sexta mi ó como está aqui ó mi si sol ré la mi nós temos aqui é aquele mesmo que nós vimos anteriormente mas só para vocês verem né a um pedaço da mãozinha do violão ó primeira mi segunda si terceira sol quarta ré quinta lá sexta mi tá isso aqui ó é a mesma coisa que isto aqui ok o negócio é você associar isso tudo porque na verdade é a mesma coisa tá tá vocês vão ter um trabalhinho aí pra frente esta aqui é a mesma coisa né tem várias formas de fazer a mesma coisa de escrever a mesma coisa que eu estou mostrando pra vocês ó esse aqui por exemplo esse aqui tem o número circulado esse número circulado representa a corda tá vocês podem ver o vídeo trocentas vezes ele vai continuar no ar até enfim enquanto eu estiver vivo ele vai continuar no ar porque aí depois eu não sei porque eu não vou poder estar olhando mas enfim enquanto eu estiver vivo ele vai estar no ar esse número circulado ele representa a corda então nós temos aqui a primeira corda mi segunda corda si terceira corda sol quarta corda ré quinta corda lá e sexta corda mi aí esse numerozinho que está aqui acompanhando o nome da nota isso tem a ver com o registro geral é a comparação dele com o piano mas enfim isso a gente deixa um pouco mais pra frente porque agora enfim agora agora não faz diferença falar sobre isso porque é mais uma curiosidade né se quando a gente for falar sobre arranjo aí interessa falar sobre isso porque você tem que saber qual é a escrita real né pra você não embolar as coisas no arranjo até com outros instrumentos ah mais uma vez ó mi si sol ré lá mi primeira corda mi segunda corda si terceira corda sol quarta corda ré quinta corda lá e sexta corda migravão ou misão aí vocês fazem a piada que vocês quiserem com isso deixa eu ver como é que estão as coisas por aqui deixa eu ver deixa eu ver onde nós estamos pra eu também não pular demais e atravessar aí a coisa dos outros nós ah agora vai chegar a bagaceira que eu tava procurando né uai mamãe a a isso aí essa aí é aquela né é aquela anterior só que maiorzinha primeira corda mi segunda corda sol e esse afinador que nós temos aí mais moderno fantástico incrível de todos os tempos das galáxias do mundo inteiro e agora vai vir a parte divertida que é para vocês guardarem em vossos coraçõezinhos eu vou gravar isso aqui pra vocês por uma única e simples razão não necessariamente eu precisava fazer isso porque pouca gente faz isso eu nunca vi ninguém fazer isso mas a questão é cadê deixa eu olhar pra minha cara pra eu poder conversar um pouquinho com vocês o que ocorre como a só me deram um bagulho né quando falaram afinador pra mim toma pega o afinador vai lá estica a corda até chegar não tem que chegar e blá blum e nossa senhora trocentos jogos de corda foram pro espaço nessa brincadeira até perceber que onde é que era que tinha que estar né então eu vou gravar isso pra vocês né isso é muito útil pra quem realmente está começando do zero pra quem já sabe alguma coisa não tem utilidade nenhuma mas pra quem está começando do zero é útil bem útil né que eu vou gravar o seguinte eu vou botar o afinadorzinho aqui pra vocês né enfim vou afinar aqui ô mamãe cai não eu basicamente vou afinar o violão aqui pra vocês verem né então vamos lá deixa eu mudar a cara pra lá aê vem cá fiote vamos agora para a segunda corda né e isso está um pouquinho passado olha aí e 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 aí terceira corda também passou e aí e aí e aí Quarta corda. Quinta corda. Sexta corda. Quinta corda. Quinta corda. Quinta corda. E para quem tem. Sétima corda. Eu afino em Si. Mas tem gente que afina em Dó Então Nós já tivemos Gravadinho para vocês Deixa eu desligar aqui o meu brinquedo Mágico Então C6 Tem que pilotar um monte de coisa Que eu não tenho Às vezes eu paro aqui para borboletar A nossa coisa que eu tenho que ajustar para lá Já estou retornando Só um instante É isso Já estou voltando Então é isso Então é isso Estamos aí com 18 minutos Ou a gente vai para a próxima Não sei Bem Grave Guardem isso aí Isso é bom vocês terem de referência Antes de vocês usarem afinador Para vocês não arrebentarem em corda Bota o vídeo aí Fica escutando Repete a cordinha Pega o seu violão Aproxima dessa afinação Entendeu Se você for trocar a corda Você vai afinar Daqui a meia hora Está tudo frouxo Está tudo fora de novo Mas assista o vídeo Quantas vezes você quiser O importante é Você chegar em uma determinada estabilidade Eu estou pensando aqui Vamos lá Acho que dá Acho que dá Então vamos que vamos Como nós já falamos de cifra Como nós já falamos de cifra Nós vamos então Continuar falando sobre cifras Olha que beleza A gente já está falando sobre isso Então a gente vai concluir aqui Esse problema da cifra Porque a cifra é um problema Como a gente viu A sétima corda Do tradicional Sete cordas É um dó Aí você tem a primeira do violão Que é um mi Aí a segunda Que é um si A terceira É um sol A quarta É um ré A quinta É um lá E depois De novo a sexta Que é um mi Outra vez Correto Então nós já temos aqui Dó Ré Mi Sol Lá E si Em cifra Né Correto Então Uepa Agarrou Ah então Então vocês Só falta o que Só falta o que Só falta A O fazinho Filho Só falta o fá Para vocês saberem Todas as cifras Porque agora nós temos Então Nós temos o que O dó Que nós já vimos O dó Que é a sétima Do tradicional De samba E choro Né Vamos começar do agudo Né Vamos lá Tem mi Tem a si Tem o sol Tem o ré Tem o lá Tem o mi De novo E a sétima Tradicional Que é o dó E tem a sétima Não tradicional Que é o si Portanto Só faltou a nota Fá Nessa história toda Que está aí As cifras são Dó Dó Si Ré T Mi E Fá F Essa é a mais fácil De guardar F de fá Sol G Lá A Si B Ok Então agora Eu vou pedir para vocês Escrever em cifra Por extenso Na partitura O nome das cordas Do violão Lembra Que a gente viu O nome das cordas Do violão É E vamos escrever Em cifra Por extenso O nome das notas Musicais Volta lá Nas notas Lá do violão Na partitura Aquilo tudo Que nós já falamos Trocentas vezes Para vocês decorarem Eu vou pedir também Para vocês falarem Em voz alta O nome de cada nota E ler todo dia Essas notas Na partitura E na cifra Ok Na partitura Pode ficar só Com o nome Das cordas Tá ótimo Lembrando Qual é a corda Como assim A Primeira corda Mi Segunda corda Si Terceira corda Sol Quarta corda Ré Olha onde está Olha onde está Na partitura Isso é importante Quinta corda Lá Olha onde está Na partitura Decore a localização Dela Sexta corda Mi Ah, mas esse aqui É igual a esse? Mais ou menos Né? Esse aqui É a voz de mulher Esse aqui É a voz do machão Né? Aqui é agudo E aqui é grave Aqui é a mesma coisa Nós já falamos Sobre isso Já passamos por isso aqui Mas é realmente Você precisa Memorizar isso É a partir disso aqui Que você vai Se localizar No braço do instrumento Primeira Mizinha E a sexta O misão Rá Né? Se vocês quiserem decorar assim Também pode Fique à vontade Tá? Deixa eu ver Se segunda Sol Si Terceira Sol Olha a localização Na partitura Isso é muito importante Terceira Sol Olha a posição Quarta Ré Olha a posição Quinta Lá Olha a posição E sexta Mi Olha a posição Tá? Está no espaço Ou na linha Tá? No espaço Ou na linha Faz diferença Ok? Ok? E aí Agora Nós vamos Entrar Para um exercício Prático Um exercício Prático Exercício Prático Mas não ainda Novio Leva Ok? Ou vai se Novio Leva É que eu não tinha Preparado a câmera Precisava da câmera Pronta Para isso Mas vamos ver O que acontece A postura vai estar Toda errada Eu não preparei a câmera Então Estou torto Lembra que nós já vimos Essa figura aí Então Essa figura aí É essa mesmo Então Nós vamos começar Gente Está com 24 minutos De vídeo Vai ficar muito grande Isso aí Não Até que não vai Não Pode deixar Vou passar um pouquinho De meia hora Quarenta minutos Acho que Acho que Não dá Tanto problema Vocês já viram Essa figura Ok? Agora Eu vou pedir Para que vocês Façam o seguinte Tá tudo errado Isso aqui Já vou avisando Eu vou Aqui para frente Eu tenho que Acertar melhor Armar outra câmera Ajustar a câmera Para isso ficar Mais bonito A questão é Você não vai Bater na corda Você não vai fazer isso Tá? Isso vai para violão Para guitarra Para contrabaixo Você não vai Bater Então por momentos Você vai bater Mas são momentos Muito específicos Mas a princípio A princípio Eu preciso que você Tenha uma coisa em mente Você tem que Empurrar a corda Ok? É lento Devagar Tipo a dona lesma É isso Você não está procurando Você não vai tocar Apaganinha agora Você não vai tocar Enguimão Chegou agora Calma Vai chegar o momento Mas agora Nós estamos tratando De fundamentos O fundamento Tem que estar Bem fundamentado Senão Você vai afundar Na areia morbediça Você precisa ter Uniformidade No som Tá? Todos os toques Tem que estar Iguais Eu nem vou botar Metrônomo agora Porque agora O que importa É o som Tá? Você vai tocar Você vai empurrar A corda Ok? E vai Tocar ela Devagar O outro objetivo Aqui É que todos os toques Tenha o mesmo som Todos os toques Tem que ter O mesmo som Ok? Você vai fazer 20 movimentos 20 repetições Em cada corda Chegou os 20 Outro detalhe Tem que ter A mesma força Em todos os dedos Tá? O mesmo som Mesmo volume De som Tá? Se você conseguir Tocar com um dedo Mais forte Que o outro Diminua o dedo Mais forte Tá? Pra você ter Controle motor A gente está falando De controle motor fino É chatinho de fazer Mas é necessário Qualquer instrumento Que você vai tocar Você vai trabalhar Com controle motor fino Não é só violão É violão Guitarra Contrabaixo Cavaquinho Bandaolim Piano Teclado Enfim Violino Violoncelo Viola de orquestra Que é um violino Um pouquinho maior Contrabaixo de orquestra Que é um violino gigante Tamanho da gente Né? Violão de 6 De 7 De 7 De 7 De 4 cordas Violão tenor Abandoncelo Tiorba Alaude Enfim Tem corda Tem corda Tem corda e tem mão direita Batendo na corda É isso Tá? Terminou os 20 movimentos Na primeira corda Você passa para a segunda Acabou os 20 movimentos Você troca de corda Acabou Troca Outro detalhe O meu dedo Ele está apoiado Na corda O que isso quer dizer? Que eu toco aqui Ok? E eu Seguro na corda de trás Ela escorrega para cá Ok? Você Que tem um violão De 6 cordas Você vai parar Na quinta corda A corda Lá Tá? Para você Que tem um 7 Você vai até a sexta O importante É que O dedo Esteja apoiado E aí agora Outra Chaticezinha Ó Você vai Andar Por enquanto Você só escorregou Agora você vai caminhar Vai dar um passo para frente Ó Pulou para frente Esse também É uma questão Precisa de atenção Ele é meio chatinho Mas Dá para fazer Muito bem E trocou de corda A princípio Pode olhar para a corda O importante é Não Errar É Se precisar Tocar mais lento Pode tocar mais lento Isso aqui é só um exemplo Você pode fazer Você pode fazer ele Assim Se você precisar Tocar dessa forma Para você não errar Não tem problema Ok ó Bem lento Trocou de corda Ok 20 movimentos E aí Você faz mais 20 Na primeira corda E termina Ok Agora nós vamos para o polegar Está na posição errada Eu sei Estou sem a câmera agora Mamãe Mas enfim Nós vamos fazer a mesma coisa 20 movimentos Caso você tenha unha Nem sei se vai pegar Direito na câmera Caso você tenha unha Por favor Nem acredito Você vai fazer 10 com unha 10 sem unha Se você não tiver unha Tudo bem Faz só Um dedo Se você quiser deixar a unha crescer Deixa um pouquinho Se não quiser Não deixa Se você deixar E achar que é ruim Deixa sem unha Não tem problema A unha é mais uma questão De timbre Aí tipo Para agora Realmente não é Não é necessário Pensar nisso Mas enfim Se você tiver unha Não quiser deixar São 20 Movimentos de polegar 10 com unha 10 sem unha Qual é o movimento? Você vai pegar a corda aqui A corda está aqui Você vai jogar para fora Correto? Você vai fazer isso Ok Vai fazer isso Entendeu? Vai fechar o movimento De cruz Isso A cruz Está vendo? A cruz Isso aí Acá Cruz Você não vai fazer para dentro Para fora E cruz Conseguem entender A cruz Eu não consigo torcer Mais a mão Você vai fazer uma cruz De cabeça para baixo Então você vai fazer 10 Se você tiver unha São 10 com unha Se você não tiver unha São 20 sem unha Para quem for fazer Você vai fazer um movimento Sendo unha Saindo um movimento Você vai fazer um movimento E se você tiver um movimento Agora eu vou fazer só 5 Só para vocês verem a passagem Trocou! 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 Para quem tem 7 Trocou! 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 E você repete isso até a Si, tá? Sizinha, no caso. Você vai fazer este exercício de polegar, começando na Si. A segunda corda. Uepa! Aí, voltamos pra cá. E vai completar, vai até a última corda, a corda mais grave, né? Sexta ou sétima, dependendo de você, seu violão. E vai retornar até a Si. Vinte movimentos também, tá? Da mesma forma, como o indicador, né? Como estes dois dedinhos, você vai ter, vai procurar a uniformidade de som e de volume, tá? Tem que você buscar sempre alcançar o mesmo timbre, beleza? Então, então é isso. Tá? Já vai dar 40 minutos já. Olha, essa ficou maior. Enfim, eu queria dar uma adiantada aqui. 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 Mas, eu não sei se ficou grande demais. Mas, tá bom. Bem, então, eu vou me despedir com vocês. E até a próxima. E aí Obrigado.